Se despede de uma lenda, a cantora norte-americana Leora Lentz, membro fundadora do trio Dixie Sticks. Ela morreu vítima de um acidente de carro no Texas, nos Estados Unidos, na noite desta última sexta-feira 22. Ela foi considerada uma das maiores cantoras e intérpretes do country americano. Fez parcerias com Beyoncé. Leora tinha 65 anos. O acidente fatal ocorreu depois que o carro da artista foi atingido por um veículo que viajava na direção contrária, em uma estrada próxima à cidade texana de El Paso. Em comunicado, o grupo que foi renomeado de Dixie Sticks em 2020 lamentou a morte de Leora. Estamos chocados e... Leora Tix, membro fundadora do The Tix. Mantemos um lugar especial em nossos corações pelo tempo que passamos tocando música, rindo, viajando juntos. Leora era uma luz brilhante. Sua energia, seu humor contagiante sempre estarão aqui entre nós. Leora era uma verdadeira celebridade na música e nos Estados Unidos e os parcerias. E os grandes nomes da música norte-americana e com certeza vai sim fazer muita falta.